Como é que surgiu a ideia de fazer esta escola? É assim, nós estávamos aqui a fazer o Rei Lier e à tarde fazemos o Leandro, o Rei de Líria da Alice Vieira e que ela escreveu propositadamente porque o Lier estava a ter um grande êxito e um dia tivemos uma marcação de 11 lugares achávamos engraçado, eram outras pessoas que marcaram era o engenheiro Roberto Carneiro, que era ministro da altura com os seus filhos depois de ver o espetáculo e falar comigo e tal fez-me uma pergunta insólita você quer fazer uma escola de teatro? eu disse, eu adorava fazer uma escola de teatro adorava, aliás eu pensava que quando deixasse de ensinar que iria e ensinaria o que não é verdade acho que uma pessoa quando deixa de ensinar fica tão triste e tão não tem capacidade para ser um bom professor e Alice estava eu agradecido, senhor ministro estas coisas que a gente está habituado nos dizia uma coisa mas depois nunca mais vai no assunto na terça-feira seguinte tive um telefonema que o senhor ministro me convidava para almoçar no ministério e eu fui almoçar ao ministério e daí saiu a escola profissional de teatro do qual eu estive na origem também com os representantes do ministério na formação do primeiro programa das escolas profissionais de teatro e do apoio da Câmara Municipal de Cascais na altura? logo a seguir a Câmara Municipal foi a parceira e portanto foi o teatro de Cascais e a Câmara Municipal de Cascais que são os proprietários da companhia que são realmente responsáveis pela companhia pela escola aliás as obras de administração da Câmara são ótimas a escola está com instalações já muito boas com muita gente surpreendentemente com muita gente porque nesta altura as pessoas optarem por uma profissão teatral é realmente sempre um risco as instalações são da Câmara as obras todas têm sido da Câmara a Câmara tem apoio aliás a relação do teatro de Cascais com a Câmara tem sido sempre muito boa não é? de tal forma que eu quando isto é uma história que vai entrar mas que eu rapidamente digo eu quando fui convidado para o Teatro Nacional em 83 eu pus como condição nessa altura o secretário de Estado que eu a escola nunca iria prejudicar nem a minha ida para o Nacional iria prejudicar a companhia eu entrei de 93 a 95 esteve tudo bem assim que chega a 95 a companhia começa a ser penalizada e o senhor de cortarem subsídios cortarem nós que estávamos em 95 usando a companhia com o subsídio mais alto de repente veio por aí abaixo e não acompanhando as outras companhias com que eu normalmente estava e eu quando fui diretor-geral portanto quando fui presidente do Instituto de Arsénicas equilibrei logo as companhias ao nível do Tec por três vezes eu apresentei a minha demissão e por três vezes a minha demissão foi recusada até porque realmente eu tinha sentido que a companhia do Tec estava a ser prejudicada não é? a companhia só não acabou porque eu perante a situação em que nós estávamos fui ter com a Câmara e a Câmara deu-me um subsídio para compensar a diferença que eu não tinha e foi assim que a companhia sobreviveu até agora pronto agora tem outro problema que já vou referenciar depois disso já num dos últimos ministros a primeira coisa que o ministro fez a primeira ação que ele teve política foi chamar-me e perguntar-me se eu tinha ido para o Teatro Nacional a convite de Santana López eu disse sim então vai sair mas eu tinha três pedidos de missão e portanto foi assim que eu saí do Nacional sem um agradecimento sem nada estamos a falar do ministro Carrilho não não? Zé de Silva não, o outro o ministro Sás-Portes magoou-me profundamente acho que realmente eu sei que fiz um bom trabalho nacional e devia ter saído de uma forma diferente até que inclusivamente foi a pedido para o Engenheiro Luteiro que eu não recusei na minha recuei na minha no meu primeiro pedido de missão pronto e assim está e o Tec tinha um subsídio como deve ser teve este tempo todo um subsídio baixíssimo sendo a única companhia como a escola como o museu que está fechado o museu privado que está fechado porque não temos capacidade não é? com 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 o elenco residente fixo e com um passado que a gente obitua o nosso público a competir com grandes espetáculos não é? portanto é extremamente difícil agora com estes cortes essa companhia atinge uma situação caótica porque se fosse corte no subsídio mais volumoso não era tão grave agora para nós isto é tremendamente complicado tem sido então importante o apoio da Câmara sim na continuação do Tec obviamente também na escola exatamente se não já tinha realmente eu acho que o Ministério portou-se mal comigo porque eu alguns eu em relação ao Ministério cumpri fui um bom diretor nacional sei que fui um bom diretor até à Nacional fui presidente do Instituto de Arceânicas fui diretor até a São João fiz isso tudo e de repente o agradecimento é este um dos problemas também que a gente tem e que o Ministério não reparou nisto reparam que é o seguinte nós tivemos este ano a oportunidade através de de um subsídio especial de ter três alunos finalistas e demos esses três alunos finalistas um ano de trabalho um ano de trabalho e trabalharam com a Unice Melhor trabalharam com a Unice Melhor todos estiveram aqui integrados e portanto isso foi saída escolares a sério e nós vamos ficar com eles quer dizer não os vamos mandar embora e fazer um percurso de X tempo eles estão cá agora vamos concorrer com mais três e vão estando daqui portanto um dos grandes problemas que eu acho é que ninguém mas ninguém e ninguém se preocupou rigorosamente com as saídas profissionais da escola de teatro porque não é arranjais praticamente um emprego não é isso é preocupar com as carreiras que eles estão a fazer e com a importância que eles têm e eu se tivesse outras condições de subsídio do Ministério da Cultura eu tinha aqui uma série de alunos meus de grande qualidade que estariam aqui a trabalhar connosco o que eu não tenho que não posso são muitos em inscrever-se nós temos inicialmente tínhamos 18 depois temos 24 depois temos 44 velhas dadas para o Ministério normalmente nos anos anteriores nós temos 30 alunos de primeira categoria dequeles que estão realmente muito bons e o resto vamos entrando mas não este ano se acelerarmos muito mais alunos e só escolhidos temos 66 para 44 vagas quer dizer escolhidos de grande qualidade o que tem sido difícil quer dizer não entra ninguém com média inferior de 13, 14 portanto é realmente prova de força da escola e é um apogeu da escola eu acho que defendo a preparação tem que ter preparação e a carteira profissional já agora diga a carteira profissional que já existiu e que já não existe e que devia existir e que devia existir uma pessoa eu às vezes não sou atriz só ator mas é atriz e ator como é que prova explica-me e não é assim como é que é depois abre televisão vejo representarmos estes são atores e atrizes são gente de boa qualidade são de contrário agora alguns não alguns a gente boa não é mas devia haver um crime maior porque estão-lhes a fazer mal estão-lhes a criar ilusões de profissões que eles não vão ter porque enquanto tem uma cara que nós são para eles e não exige muito fazem quando exige mais vou para casa e ficam forçadíssimos e cheios de problemas e com traumas e doentes portanto evitar isso e fazer realmente perceber que isto é uma profissão muito dura e ainda estou a aprender e tenho não sei quantos anos de outro e estar em Cascais é também muito importante para si como encenador nunca quis sair daqui mesmo quando esteve no Nacional não foi assim não nunca foi assim eu eu fiz um espetáculo naquele ano com o Saúl Acastro não é e tinha sempre trabalhado com o João Vasco numa coisa de nove em férias entretanto depois da Castro foi um grande êxito fui para o Porto dirigir o espetáculo Vicentino e a carta perdida do Carial de Jal no Timento Mental do Porto depois Timento Mental do Porto fui logo para Coimbra para a Sitaque convidaram-me para a Sitaque onde comecei fiz as boas em Lisboa das 100 comecei a ensaiar a Isopaita entretanto como eu tinha feito a Castro na Guilherme do Consul vim fazer também a Lisboa a Isopaita com o João Vasco já em protagonista e João Vasco é de Cascais falou que o presidente da Câmara da Altura quando o turismo apoiou o teatro com o presidente da Câmara do turismo da Costa do Sol do Dr. Serra e Moura e viemos para um teatro abandonado que era o teatro de Chino Vicente e começou-se o teatro de mental Cascais quando vi para aqui não havia autostrada não havia nada levava 3 quartos de hora não é? isso é e vim para Cascais naquela altura é como ir agora para Castelo Branco não é? e foi assim que sou o teatro de Cascais e ficou em Cascais sempre sai sempre e nem quero sair mesmo que fui para o Nacional ficou o João Vasco a dirigir a companhia mas nunca saí de Cascais Cascais é a minha terra